Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no quadro As Rapidinhas do Auto Arrenda no Black Friday do Banco Inter. Gente, como vocês estão vendo na tela do vídeo aí, o Banco Inter já é o segundo ano que eu acompanho o Black Friday de bancos, né? E o Banco Inter, de novo, não entra com o Black Friday em abertura de conta, cartões, o que o pessoal mais procura, mas ele entra com investimentos, né? No Black Friday do Banco Inter. Então eles estão anunciando aí investimentos em LCA, em LCI, né? Era de R$1.000, o mínimo agora baixou para R$500 no Black Friday e o LCA está esgotado, o mínimo de R$500, né? E aí tem o LCI Black Friday comparativo de taxas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. De 90% para 92% de R$1,00, né? Um mínimo, R$1,00 a R$250.000,00. Estava de 90% para 360 dias, 92% para 94%, 720 dias, 94% para 96% e acima de 1.080 dias, 94% para 98%. Se você aumentar a sua receita, né? O seu investimento, então seria de R$251.000 a R$500.000, né? Então vai de 90.5% para 92.5%, aumenta 0.5%, 92.5% para 94.5% um ano, 720 dias, 94.5% para 96.5% e 1.080 dias, 94.5% para 98.5%, tá? 501 a 750.000, 91 para 93, 93 para 95, 95 para 97 e 95 para 99. 751.000 a 999.000, então 91.5 a 93.5, 93.5 a 93 a 95.5, 95.5 a 97.5 e 95.5 a 99.5. 94.5 aumentou 0.5, aumentou 0.5 também. E acima de 1 milhão, vamos direto lá para 1.080 dias, vai para 100% de LCI. Grandes bancos geralmente não pagam 100%, tá? Não pagam 100%, pagam 96, 97, 98. Então, como eu não estou comparando as taxas de LCI de outros bancos, só estou olhando aqui o do Banco Inter, então não dá para saber se está melhor que de outros bancos, tá bom? Só estou mostrando para vocês aqui que eles estão aí com essa Black Friday, mas eu não sei, não tem como garantir para vocês que essas taxas são as melhores de mercado, tá bom? Como aqui o vídeo é somente para mostrar o Black Friday dos bancos, e aí depois a gente vai fazer comparação qual é o melhor na verdade, então vocês vão pegando aí que eu já estou mostrando para vocês. Já fizemos Banco 1, Banco 2, Banco 3, agora o Banco Inter, tá? E esse aqui está mostrando as taxas em LCI, sendo o seu forte. Em LCA já está esgotado, bom? Financiamento imobiliário, 9,5% ao ano, mais TR, logicamente, tá? De 240 a 360 meses para pagar, então eles aumentaram aí. LCI em 90 dias até 97% do CDI para grupos de investimentos. LCI em 180 dias até 98% do CDI para grupos de investimentos no Black Orange, tá? Crédito consignado R$ 1,35 para R$ 1,30, tá? Diminuiar em 0,5 para o crédito consignado. E eles têm uma promoção aí também, né? Não sei se vocês sabem aí. Seja exclusivo no InterPag, né? E o do Orgumê, assinando o do Orgumê, você pede dois pratos e paga um, né? Nos melhores, você está dentro do Brasil. Você tem que pagar essa taxa aí que eles estão cobrando. Plano anual custa R$ 210,00 e no Black Friday, Black Orange, R$ 150, tá? E isso é o plano anual por 12 meses é válido, tá? Tem outros planos parecidos com esse daí. Então, eles estão anunciando todos esses processos, esses produtos deles aí no Black Orange, que é o pré-Black Friday, tá? Então, o Banco Inter, eu não senti assim muito, né? Parrudo o Black Friday do Banco Inter, o Black Orange, né? Geralmente, eles anunciam baseado na cor da própria instituição. Eu lembro que outros bancos anunciaram o Black Red, que eram as instituições financeiras. menos o Black, né? No caso, o Black Friday, aí Black Orange, né? Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao Black Orange, Black Friday do Banco Inter, nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Tchau.